Você acredita em política e rouba e acha que não rouba? Vocês acreditam nisso ou não? Eu tô tendo delírios na hora de dormir, assim, tomando decisões, tipo, governando um lugar, tipo uma cidade, mais pra lá, assim, e aí eu tomando decisão e dando respostas automáticas, minha cabeça tá assim, já criando um monte de solução. E sabe o que eu tô percebendo? Se não tiver gente do nosso perfil na política, nosso povo sempre vai ser miserável. Quando você dá dinheiro pra pessoa, a pessoa não muda. Ela só potencializa o que ela já tem guardado dentro dela. Como que acaba com a corrupção? Primeira coisa, de Adão pra cá, não vem nenhum sintoma disso acabar. Por quê? Porque o caráter, ele é moldado de acordo com os princípios. Você acredita em política e rouba e acha que não rouba? Vocês acreditam nisso ou não? Vocês acreditam? Não preciso falar o nome dele. Fala só com as dedos que tem na mão que a gente já... E não dá pra você. O que acontece? Se você entender isso, olha a pergunta que você me fez. Como acabar com a corrupção na política? Pra acabar 100% agora era tirar todo mundo, até os top.